E aí família, tudo verde com vocês ou não? As informações hoje não são muito boas, mas quem comigo até o final aí precisa conversar com vocês sobre tudo isso, belezinha? Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Você também pode acompanhar ali em tempo real o resultado do jogo que você quiser, além disso assistir a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça. Isso mesmo, você não paga um real pra ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. Belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixa muito like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também que é sempre muito importante. Gente, seu like é muito importante, você não paga nada. Sua inscrição mais ainda e o sino de notificação melhor ainda, tá bom? Tá frio pra caramba onde vocês estão aí hoje? Aqui tá, eu tô com um blusão aqui que eu tô tremendo de frio, mas vim trazer informações do Palmeiras pra vocês. Vou começar falando de coisa boa, falei que só tinha notícia ruim, mas não. Vou falar de coisa boa aqui, que é sobre o Renan, que foi eleito a revelação da base, gente. Isso mesmo, o Renan, nosso zagueiro, né? Que às vezes até sobe ali pela lateral também, é a revelação desse campeonato paulista. E a gente já imaginava, né? Porque ele realmente ganhou até uma vaguinha no time titular. Se bobear, se o Abel voltar com a opção ali de dois zagueiros, provavelmente entra ele e o Gomes. Eu acho que o Luan senta no banco pra ele, viu? Então, muito feliz em saber disso, porque enquanto vocês ficam, os rivais ficam aqui Ai, não tem copinha! O Palmeiras vai revelando um monte de jogadores, vai fazendo história com os meninos da base, vai ganhando mundial e um monte de títulos pela base. E vocês aí, né, revelando Lulinha. Enfim, muito importante saber e desejo boa sorte ao Renan, que ele tenha um bom futuro, um longo futuro aqui, inclusive, no Palmeiras. Vamos lá! Tem notícia bombástica sobre o Rony, mas antes eu queria atualizar vocês sobre o Deverson. Pode comemorar, torcedor? Comemora, solta fogos, chora, faz o que você quiser, porque o Deverson já aparece no BID e já volta a ser o jogador do Palmeiras. Já pode ser utilizado pelo Abel, que até então, que eu sei, o Abel não quer. Mas, eu acho que não vai restar muitas opções, né? Já que eu sei que acontece ali dentro do Palmeiras. E quando o Felipão era técnico do Palmeiras, eu lembro de estar conversando com umas pessoas ali na frente do CT do Palmeiras um dia, e a pessoa falou pra mim, ó, aqui é complicado porque não é só o técnico que escala, tem uma ordem superior a essa, né? Tipo, ah, o Felipão tem que usar fulano? Tem que usar fulano. Até a insistência, né, com alguns jogadores que a gente se incomodava bastante. Enfim, né, será que o Abel vai ser obrigado a utilizar o Deverson? Gente, vocês já sabem a minha opinião sobre o Deverson. Pra mim foi uma péssima notícia saber que ele voltou. Espero que se ele voltar a vestir a camisa do Palmeiras e fizer muitos gols, eu queime a minha língua e venho aqui falar pra vocês, realmente eu estava errada, gente. O Deverson voltou melhor das ideias, né, acertou os parafusos aí. Mas é aquilo, eu não acho que o Deverson tem futebol pra ser hoje um jogador do Palmeiras, né? Nós precisamos de outro tipo de jogador, nós precisamos de cara que tenha um pouquinho, pelo menos 90%, 50% da raça que o Rony tem. Se não falar que o Deverson tem raça, o Deverson tem graça, né, ele faz graça, não tem raça. Ele se joga, ele cava falta, ele é esse tipo de jogador descontrolado, né? Enfim, vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Sobre o Borja, tá? O presidente, se eu não me engano, do... 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 do São Paulo, falou que... Por que não o Borja, né? Que era só pular o muro, pois vá com Deus. Se precisar colar o muro, eu já fui lá no CT e o muro é realmente bem baixinho, eu até dou um pezinho pra você. Borja, pode ir pro São Paulo, pode ir pra PQP que você quiser também. Pode ir, amigo. Eu já falei, gente, o Palmeiras precisa pensar pra frente. O Anderson Barros precisa se mexer, o Galiote precisa se mexer, nós precisamos de contratações. Até fico pensando, porque parece, me dá entender que quando ele falou que viria as reforças, seriam os jogadores que voltariam de empréstimo, né? Porque até agora, o Palmeiras contratou quem? Só o Danilo Barbosa, gente. Pelo amor de Deus. E a janela de transferência do exterior se fechou no domingo, né? E agora? Aí, vem a bomba pior, Rony. Eu trouxe semana passada pra vocês aqui no canal que o Palmeiras estava tentando aumentar, né, o tempo de contrato com o Rony. Era até 2024, o Palmeiras queria aumentar até 2025. E assim subir a multa recisória dele também. Eu tava toda empolgada, falei pra vocês que seria ótimo, porque caso chegasse aí uma proposta pro Rony, né, ele já estaria amparado aqui. Digo, o Palmeiras receberia uma boa grana caso alguém quisesse pagar a multa aí pro Rony sair fora do Palmeiras. Achei até que essa negociação, beleza, o Palmeiras já teria conseguido fechar, enfim. Mas o staff do jogador recusou. E aí que vem a bomba, né? Porque saiu ontem, inclusive, no portal R7, tá? Foi o Cosme, essa informação é dele. Eu tentei buscar informação até com algumas pessoas que eu conheço lá do Palmeiras pra saber se procedia essa informação, né, mas eles me falaram que não sabe de nada sobre. Então, assim, gente, a informação não é minha, eu estou repassando, não sei se é verdade ou não. Ele não tem uma boa, esse Cosme não tem uma boa reputação, tá? Então a gente fica na dúvida. Só que não dá pra duvidar muito, por quê? Há uns dias, semanas atrás, o próprio Abel falou ao vivo na entrevista, já que não vai trazer reforços, então que não vendam o Rony. Então, assim, já tinham falado de alguns clubes interessados no Rony, inclusive, acho que teve do Ajax, agora é do Atlante, Atlante, Atlanta, né, do Atlanta, e que estaria interessado em pagar 80 milhões pelo Rony. E aí a torcida já se animou e falou, se é 80 milhões, pode ir. É muita grana, gente, muita grana, 80 milhões é muito dinheiro. Mas, beleza, vai vender o Rony, 80 milhões, realmente é uma proposta praticamente recusável, mas aí vai contratar quem? Palmeiras, daqui a pouco, sabe o que o Palmeiras vai fazer? Vai pegar dinheiro e colocar dinheiro em campo pra jogar, porque tá contratando, contratando não, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo, tá enchendo caixa de dinheiro, porque nós ganhamos um monte de dinheiro em premiações. Nem sei como tá as finanças do Palmeiras nesse momento, mas só entra dinheiro, só entra dinheiro, e daqui a pouco o dinheiro vai virar jogador. Vai entrar lá em campo, assim, ó, criar perninha, bracinho, e vai jogar ali, porque vende, 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 não contrata. Eu quero saber a sua opinião. Prometo que se eu souber de mais informações sobre o Rony, realmente se a proposta for verdade, eu trago pra vocês, só que é muito estranho. Um dia, ontem, o estape do jogador não quis fazer essa renovação, esse aumento de contrato aí com o Palmeiras. ou aí depois à noite sai essa informação que tem interesse, que tem clube interessado no Rony, que eu não acho que seja mentira, gente. Porque pro Abel ter falado aquilo, alguma verdade tem, né? E pro Palmeiras querer segurar ele mais um pouco, alguma verdade tem por aí. Então vamos aguardar pra ver, eu quero muito saber a sua opinião. Se for 80 milhões, você vende ou você não vende? O que que você faria? Gente, eu vou até desligar, porque a câmera tá pitando aqui e eu esqueci de carregar a câmera. Mas realmente, vamos lá, que eu acho que essa semana no Palmeiras não vai ser fácil, viu? Ai, ai, ai. Paciência, gente. Vamos que vamos e deixe sua opinião aqui que é muito importante pro canal. Um beijo, um abraço. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto pra atualizar vocês. Até mais. E avante palestra.